Salve, salve, galera! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao seu, ao meu, ao nosso canal, Professor Edgar Tavares. Pessoal, vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês o unboxing desse menino aqui, ó. Monitor da LG Ultra Gear 24 polegadas, painel IPS, 144 Hz, 1 milissegundo. Esse monitor aqui promete ser o melhor custo-benefício dessa Black Friday 2022. Então, se você não quer perder esse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um joinha pra dar o suporte pro nosso canal, hein? Então, aproveitem aí, peguem a famosa pipoca, apertem o play e tamo junto! Valeu! Galera, curioso o que tá falando aqui na caixa pra abrir desse lado, né? Do outro lado tá falando, parte da frente não abrir. Então, vamos respeitar. Se você quiser não seguir o conselho da LG, por sua conta e risco, tá? Então, vamos abrir pelo lado que eles estão pedindo pra gente abrir. Logo de cara, quando a gente abre a caixa, a gente já vê a base do monitor. Olha só! Uma base em vermelho, estrutura em vermelho. Vamos abrir aqui pra gente poder ver. Nossa, vai ficar bonito o setup, hein? Vai ficar bonito. Olha só a base do monitor. Aqui, nós temos o suporte, né? Pra não ficar só no metal. Então, encaixando na base. Acreditei que tem parafusar e tal. Só encaixar, parafuso e já era. E aqui, pluga no monitor e aí a gente tem a nossa base toda estilizada. Nessa sacolinha, vamos dar uma olhada. Temos a parte de cabo de força. Então, pra ligar aqui o monitor. Cabo. DisplayPort, olha que legal. Achei que não ia vir. DisplayPort aqui. Se você tiver como conectar o DisplayPort, tá perfeito, hein? Temos também aqui, deixa eu ver. Ué, não vai ter cabo academia? Só vem o display? Será que não tem? E aqui, pra finalizar a estrutura da nossa base, né? Pra ficar bonito, né? O acabamento. Belezura? Então, veio isso aqui nesses saquinhos. Aqui também tem alguns parafusos. Pra gente fixar a estrutura. E manual. Agora, vamos ver a nossa tela. E aqui já tá o nosso monitor. Eu queria poder filmar de cima pra vocês verem, mas aí não tem como eu segurar a tela, galera. Então, por segurança, eu vou fazer assim. Vou tirar aqui. Nossa, olha a traseira, que linda! Eu sei que não é o que a gente vai ficar olhando, né? Mas já tem todo um ar aqui desse monitor da LG. Olha só! Que belezura! Aqui a gente tem duas entradas HDMI. Uma DisplayPort. Tem um DC-in também, microfone. E aqui é onde a gente vai encaixar nossa base. Legal desse monitor que se você tiver a estrutura pra deixar ele fixado, também dá pra ser desse jeito aí. Começando aqui pela base. Já vamos revolver os plásticos, né? Deixar bonito. Encaixando aqui, né? De acordo com o que tem que ser encaixado. E parafusando. Bora encaixar a tela. Então, tem dois espaços pra parafuso aqui. É onde a gente vai encaixar o nosso suporte. Ó, mostrando pra vocês. Como é que foi? Tá? Então, tá aqui, ó. Olha só. Peguei. Encaixei. Aqui eu vou segurar firme. Pra gente poder parafusar. Eu não vou apertar muito os parafusos, ó. Deu a trava final. Eu não vou ficar forçando muito, não. Tá no espanar o parafuso, ó. Já tá ótimo. E aí, a gente coloca esse acabamento aqui, ó. Pronto. Instalado. Eu já reparei de antemão que o monitor tem uma leve inclinação pra frente, tá? Deixa eu só ver onde que a gente liga ele aqui, que eu acabei não me atentando a isso. O botão fica aqui embaixo. Bora. Primeira vez ligando o nosso monitor. Se você tá esperando na Black Friday uma tela de 27 polegadas, eu vou falar pra você. 24 é mais do que o suficiente, tá? Ó, reparem que ele tem essa leve inclinação aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver. Uma leve inclinação. Ele é jogado um pouquinho o ângulo pra frente. E ele não ajusta a altura, tá? Lembrando que nós parafusamos ali. O monitor também, ele conta com várias configurações aqui, né? Então, a gente tem modo de jogo, alguns ajustes, FreeSync, estabilizador de preto, a mira. Vamos ver se a gente consegue pôr aqui. Aqui, ó. No meio da tela, tá vendo? Então, dá pra brincar bastante. Se você tá comprando ele pra jogo ou alguma coisa assim, explore o menu dele. Tem bastante coisa que vai te ajudar a ter bastante FPS aí. E tem uma vantagem aí, né? Porque, por exemplo, eu tenho o Play 5 e jogo a 60. Agora, com o monitor, vou poder jogar a 120 FPS. Pra mim, melhor monitor da atualidade. Eu sei que o ajuste de altura vai fazer diferença pra algumas pessoas. É importante esse ajuste. Mas falando em qualidade de imagem e construção da LG, né? Eu tenho uma televisão da LG ali, ó. Tem anos. E eu sei que o negócio é bom. Só pra vocês terem uma ideia do vídeo. Mano, eu não sei se o meu celular tá conseguindo mostrar pra vocês. Tá em Full HD aqui. Mas a qualidade disso aqui é absurda, velho. A qualidade dessa tela aqui é muito boa. Olha só como é que fica, meu. Eu sei que aqui a gente colocou no máximo, né? Automático. Aqui, ó. Vou tentar pôr o máximo aqui. Vamos ver. É o melhor custo-benefício, cara. Eu sei que mais de mil reais é dinheiro mesmo, sabe? Mas, meu. Um painel IPS. Que aí vocês com Ghost praticamente zero. Mano, e ele é lindo. Lindo. Borda razoável, tá? Se você olhar aqui a tela, pra quem gosta de jogo, vale muito a pena. Inclusive, tem essa borda aqui embaixo, maiorzinha, que aí não confunde com o cenário. Meu, se você achar numa promoção da Black Friday próximo de mil e cem, mil reais, já tá de bom tamanho. Porque parece que é um monitor excelente. E aqui do lado, nosso computador. Montei por menos de quatro mil reais. Vou mostrar um vídeo pra vocês de como comprar barato e como montar um PC você mesmo, economizando um monte. Demorou? Se você curtiu esse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal. Dá aquele suporte pra gente. Muito obrigado. E tamo junto. Valeu.